Olá, tudo bem? Pra vocês, como é que é o nome disso aqui? Muita gente chama de biscoito, nós aqui no Sul chamamos de bolacha e esse é o ingrediente principal da nossa receita de hoje. Oi pessoal, hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma deliciosa torta de bolacha. É muito fácil de fazer e fica uma delícia. Essa aí eu confirmo, a receita da Luana não tem igual, é muito fácil e fica muito gostosa. Então vamos aos ingredientes? Então pra começar a nossa receita nós vamos precisar de bolacha Maria tradicional, bolacha Maria de chocolate, duas latas de leite condensado ou 800 gramas. Se vocês quiserem fazer o leite condensado em casa, a receita do leite condensado caseiro tá aqui em cima. Dois potes ou 600 gramas de nata. E pra molhar as bolachas nós vamos usar guaraná, mas também pode ser utilizado café ou leite. E pra finalizar nós vamos utilizar 100 gramas de raspa de chocolate pra pôr em cima da nossa torta. E todos os ingredientes vão estar aqui embaixo na descrição. E pra fazer o nosso creme, nós vamos bater na batedeira. Nós vamos bater o leite condensado. E a nata. E agora nós vamos bater até formar o creme. E assim está pronto o nosso creme. E essa é a consistência perfeita pra nossa torta de bolacha. Fica bem firmezinho assim mesmo. Agora vamos começar a montagem da nossa torta. A gente pega uma camada bem fininha do creme e coloca embaixo. É bem fininha mesmo, é só pra dar uma espalhadinha. E a segunda camada nós vamos colocar a bolacha maria tradicional. A gente vai molhar ela no guaraná e vai colocar no prato. E pra preencher esses espaços, a gente vai quebrar a bolacha maria e vai colocar ali nos cantinhos que faltaram. Agora colocamos mais uma camada de creme. E chega a hora de colocarmos a bolacha maria de chocolate. Molhamos no guaraná e colocamos no prato. E vamos variando esses passos, fazendo as camadas, até ficar na altura que vocês quiserem a torta. Colocadas todas as camadas, nós vamos entrar com as raspas de chocolate. E agora vamos levar a nossa torta pra geladeira por aproximadamente duas horas. E assim saiu da geladeira a nossa torta de bolacha. Eu vou cortar um pedaço pra vocês verem a delícia que ficou. Enquanto isso, quem não tiver inscrito no canal, se inscreva, ative o sino, deixe um like e compartilhe com os amigos. Imaginem a delícia que está essa torta. Não deixem de fazer em casa. Obrigada. Pra que não digam que eu tô aparecendo no vídeo só pra comer a torta de bolacha, a minha colaboração é uma dica de acompanhamento pra essa torta. Comam ela bebendo um espumante. A combinação é perfeita e fica uma delícia. Um abraço. E aí E aí E aí E aí E aí Amém.